Oi meu povo, Valo Minha Iparana em peso maravilhoso, gente obrigado viu, obrigado a todos vocês aqui da Minha Iparana linda e maravilhosa Cuida, meus amigos, minhas amigas lindas e maravilhosas, que me prestigiaram nesse dia viu Eu não posso falar o nome de todos aqui, mas eu queria falar o nome de todos agradecendo Eu tô agradecendo lá no face viu gente, obrigado, obrigado, gratidão a todos Viu, Deus abençoe, Deus abençoe a vocês, aniversariante desse mês de outubro, né A nossa amiga, esqueci até o nome, são dois aniversariantes desse mês também, agora do dia 1º e dia 2 Deus abençoe, esqueci no momento, Deus abençoe, reconhece a felicidade viva, linda e maravilhosa Que a benção de Deus cabe sobre vocês, que o aroma do Senhor caia no jardim de cada um E que floresça com um perfume de rosas vindo do céu Beijo, obrigado a todos vocês E ano que vem que Deus realmente me dê mais uma chancinha de vida na terra E nós comemorarmos juntos dessa vez viu Beijo, fui, Deus abençoe a cada um Mas traga, vamos ver aquela cerveja gelada Abaão!